Música Oi, eu sou Dilene Rodrigues, tenho 24 anos Sou do signo de touro Meu prato preferido são pizzas ou massas Música Tenho como ídolo Deus, acho que ele fez muito por nós E é devido a ele que estamos aqui e meus pais Música 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 onde eu moro atualmente, mas eu ia, aí quando me chamavam para os testes, eu ia a Porto Alegre e depois se retornava. Tu tá morando atualmente em um bom princípio? Sim, em um bom princípio. E tu tá cursando alguma faculdade? O que tu tá fazendo atualmente? Tô fazendo curso técnico em prótese odontológica, em Caxias do Sul. Quase se formando, né? Ano que vem, se Deus quiser. Vamos ter aí o que seria uma doutora? Claro. Protética, essa é nova, eu não conhecia. Protética. Tem alguma coisa a ver com hipotética? Alguma coisa assim? Não. Trabalha diretamente com o dentista. Sim. Valeu, valeu galera. Tchau. 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 Tchau.